Música Bom, a gente tem uma relação profunda com os elementos naturais e esse evento mutado, ele é um evento cosmológico ele tem fortemente uma relação de espiritualidade em que o artesão indígena está trabalhando então quando o povo morarim, ele traz esse chamamento, esse avivamento, esse levantamento para todos os povos que estão vindo aqui para esse evento isso é uma reafirmação de identidade ela é uma ressignificação de tudo o que está sendo feito aqui essa relação de território, de territorialidade e isso vai trazer elementos fundamentais para que seja feito uma demarcação de uma terra indígena os fatores que estão aí para esses povos que vivem dar presente a sua cosmovisão indígena em todos esses elementos e o povo vive isso ele sente isso aí, que as forças espirituais que estão aí, que elas são importantes esse evento é um evento diferente ele é um evento fundamental para a vida dos povos indígenas do povo Morari, do povo Tapajó, do povo Arapiú, do povo Tupinambá e outros e outros povos que vão estar presentes nesse evento a qual nós convocamos todos para estarem aqui para fortalecer a identidade indígena na região do Baixo Tapajó o rei, cara preta, cara preta, rei, rei